Integrantes do comitê de crise e familiares conversaram hoje com três detentos da PEL 2. Os relatos dos presos reforçam a tese de que os fragmentos de ossos encontrados sejam de um preso morto durante a rebelião. A reunião começou às 11 da manhã na casa de custódia. Por questões de segurança, a comissão não pôde entrar na PEL 2. Três detentos foram sorteados para falar com o comitê, composto por vereadores, pastoral carcerária, OAB, representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, além de familiares dos presos. E elas foram as primeiras a saírem, às duas da tarde. E rapidamente elas se encaminharam ao grupo que esperava por notícias. Eles disseram que realmente estão levando um tiro de borracha, que não está chegando alimentação para todo mundo. A água, graças a Deus, está tendo, só que eles ainda estão de cueca. Tem preso tendo hipotermia, tem preso doente. E tudo o que a gente já sabia aqui fora, eles confirmaram. Logo depois, foi a vez do público na vara de execuções penais, Eduardo Diniz. Ele disse que 220 presos já foram transferidos da PEL 2. E até o final de novembro, 500 detentos devem estar de volta às celas. Ele também comentou sobre a ossada encontrada depois da rebelião. E disse que o Ministério Público já abriu investigação para apurar o caso. Há um indício realmente de que possa ter havido essas outras mortes durante a rebelião, por represália. Quantas mortes, doutor? Nós temos aquela confirmada, a única confirmada, e essa ossada que foi encontrada e que está sendo submetida a exame, cujos familiares, inclusive, já entraram em contato conosco do Ministério Público, instauramos o procedimento do Ivenildo. Estão à disposição ali, inclusive, para colheita de material genético, se for o caso, para isso. Com relação à ossada, os três, quando nós questionamos a respeito disso, eles afirmaram que talvez uma ou duas pessoas tinham sido colocadas nos colchões e botado fogo. Mas eles não souberam como precisão. Eles falaram que temos informações que uma ou duas pessoas foram colocadas ali. Então, talvez vai bater com o que vem aparecendo agora. Durante a reunião, os presos fizeram três reivindicações. Eles pedem produtos de higiene, roupas e para que os detentos que estão doentes nas galerias sejam transferidos da PEL 2. Essa questão de material de higiene, de fato, nos chocou, não é? Porque até hoje eles estão ali praticamente sem sabonete, sem sabão para higiene, sem escova de dente, sem pasta de dente. Então, isso, é claro, que agride essas pessoas que estão ali. Nós vamos cobrar. Segundo a comissão, para garantir a segurança de agentes, presos e funcionários, é fundamental que o Estado acelere a reforma. E eles prometem cobrar. Nós vamos, é o comitê, continuar cobrando. Nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, também continuaremos cobrando as autoridades para que o cronograma seja cumprido e que as demais providências também sejam tomadas. Essa morte oficialmente confirmada hoje pelos promotores, pela OAB, enfim, só aumenta ainda mais a apreensão entre os familiares, que já era gigante. Bom, vamos recapitular, né, Juliana? Primeiro que essa notícia da alçada foi exclusiva da TV Terobá. Depois o pessoal foi atrás. Inclusive, essa imagem da viatura do Instituto de Criminalística saindo da PEL 2 foi a imagem do momento em que eles colheram o material lá dentro, coletaram o que seria o resto de ossos. Bom, então essa imagem é emblemática aqui para a gente, né? E o Silvano Brito entrevistou os peritos, entrevistou o perito Rafael Breve naquela ocasião, e eles levaram esses restos para o IML, para análise. Eu vou aguardar ainda, Juliana, o laudo do IML, porque, como eu disse, até em comentários anteriores, a gente nunca sabe o que pode acontecer na hora da apresentação de um laudo oficial, né? Os laudos, eles são passíveis de uma série de nuances, vamos dizer assim. Então, eu prefiro aguardar o laudo. Agora, promotor falando, representante da OAB falando, vereadores constatando, o juiz também estava lá, ele não deu entrevista, mas ele estava lá, o doutor Katsujo. Então, é o que você disse no início. O que seria para acalmar os ânimos, acabou colocando fogo. Eu quero só lembrar. Por que que essa comissão estava lá? Essa comissão foi conversar com três presos, que foram destacados lá da PEL 2, esses três presos foram levados para a casa de custódia, porque não havia condição. Imagina, e isso é mais um indicativo do precaríssimo Estado que não oferece segurança na PEL 2. Por que que eles não fizeram a reunião lá então? Não fizeram a conversa com os presos lá então? Será que a segurança dos agentes penitenciários lá da PEL 2 está assegurada? Então, recordando, depois que os familiares dos presos fizeram aquela balbúrdia lá na PR 445, saíram com esse tal termo, onde constava esta reunião. Para quê? Para acalmar os ânimos. Aí vem com a informação de que está quase confirmado que a ossada era de um preso, que os três presos que conversaram com a comissão disseram lá que enrolaram um outro no colchão e tacaram fogo. Isso não é preocupante? Ah, mas não podemos dar confiança para a conversa de preso? Não podemos ligar... Bom, fumaça teve. Fumaça teve de monte. Agora vamos aguardar a perícia e o laudo. O laudo tem que ser conclusivo, comparativo. E, obviamente, que isso é nitroglicerina. Isso é bomba diante do que aconteceu. Será que as autoridades não sabiam disso há mais tempo? Por que o DPEI não veio a público? Por que deixam de dar as informações? Por que falta transparência nesse processo? Deixando todo mundo atônito aqui fora? Se tivessem dado essas informações no dia seguinte à rebelião, hoje outras providências já estariam sendo tomadas. Então não adianta tapar o sol com a peneira, porque a verdade vai aparecer. Mais cedo ou mais... A não ser que manipulem. Mas a verdade vai aparecer. Aguardem.